O que é a adoção? Quando falamos de adoção, pensamos. Há hábitos que precisamos adotar e não fazemos. Há atitudes que precisamos adotar e nunca conseguimos. Talvez porque não queiramos o suficiente. E, é claro, falamos de adoção real. Ainda hoje vi no jornal que aumentou muito o número de adoções de animaizinhos. Principalmente animais de rua. O que mostra que o ser humano está começando a entender que todo o universo está ligado. E que o animal que trazemos para nossa casa passa a viver psiquicamente conosco. E é não só uma benção para ele, mas principalmente para nós. Mas existe uma adoção sempre difícil. Que é trazer para nós uma criança que não nasceu de nós, mas que vai ser nossa. E eu digo nossa porque os espíritos sempre lembram que há crianças adotadas que vieram do espaço, vieram do nosso passado e são muito mais filhos nossos do que aqueles biológicos. Mas ainda há preconceito. No Brasil há muito preconceito. Há preconceito quanto a criança de cor. Há preconceito quando a criança tem mais de dois ou três anos. Porque então nós não vamos adotar. E não trazer para junto de nós o amor é complicado. Vai demorar, mas já há um início de mudança de mentalidade. Porque adotar é mais do que simplesmente trazer para nós alguém que nós podemos beneficiar. É trazer para nós um enorme benefício. Não importa a idade que tenha a criança ou o adolescente que nós vamos trazer para junto de nós. Existe muito preconceito. Preconceito de atitude. Olha, vai dar trabalho. Olha, você não sabe quem são os pais. Olha, um dia pode acontecer uma tragédia. Eu conheço gente que quando a gente fala de adoção, conta histórias mil de crianças adotadas que mataram o pai adotivo. Coisas pavorosas que não tem razão de ser. Porque adotar significa amar. Amar de verdade, sem esperar resultado. Quando você sai da maternidade com seu filho, você tem certeza que aquele filho é um grande amigo. Vai ser uma pessoa fantástica? Vai ser alguém que nunca vai deixar você de lado? Impossível saber isso. Mas o filho que nós trazemos para junto de nós e a quem nós contamos, que ele nasceu do nosso coração, não da nossa barriga, esse com certeza é um amor que nós vamos alavancar para o futuro, não só para o presente. Também não dá para você adotar e não contar. Não dá para você adotar e passar a vida inteira jogando no rosto da pessoa que ela foi adotada e não faz parte daquela família. Eu lamento muito se a nossa atitude não é de positividade em relação a isso. Porque eu tenho certeza que do outro lado da vida nós lamentaremos amargamente. Não simplesmente não ter trazido um gatinho, um cachorro ou um papagaio para junto de nós, mas não ter trazido para o amor maior do nosso coração alguém que podia muito bem ser, para o presente e para o futuro, o grande amigo da nossa existência. Obrigado. 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 Obrigado.